Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nil do canal e blog Moda by Nil e hoje eu vim mostrar pra vocês os creminhos que eu tô usando no momento creme pro rosto, pra limpar, pra tirar maquiagem e creme de mãos, creme de pés, cremes hidratantes, cremes assim porque muita gente me pediu, a Nil faz vídeo de beleza e tal e como estamos no mês de junho que eu quero colocar mais vídeos no canal 3 a 5 vídeos por semana, eu tenho que fazer coisas assim também e vocês querem porque eu mostro muito no Snapchat quem não me acompanha é Snapchat Moda by Nil, tudo junto com letra minúscula, podem procurar e me seguir lá eu mostro a noite como eu tiro a maquiagem e mostro os produtos e muita gente dá print nos produtos então eu acho que vocês tem interesse nesse tipo de vídeo também então como não dá pra fazer tudo de costura, tô mostrando hoje os produtinhos que eu uso aqui eu acho que a maioria vocês podem encontrar aí no Brasil, eu comprei acho que todos aqui na Argentina mas acho que todos vendem aí no Brasil com certeza são produtos acessíveis que a maioria eu compro no supermercado e são bons, eu gosto pra tirar maquiagem eu tiro com algodão aqui ó, eu tenho um coisinho aqui ó, cheio de algodão em disquinho, tá vendo? os disquinhos de algodão assim, que eu compro muito isso pra tirar maquiagem ainda mais o rímel, a máscara que é prova d'água, é difícil aqui é outro tipo que vende aqui de algodão, que ele é um quadradinho, tá vendo? um disquinho quadradinho, eu tiro a maquiagem com esse algodão e com dois produtinhos eu tô usando no momento é esse aqui da L'Oreal, tá vendo? eles, e esse daqui da Neutrogena Neutrogena, não sei como diz os dois são bifásicos, ó não sei se dá pra vocês verem, ó aqui pra cá é água e aqui pra cá é tipo óleo aqui esse já tá acabando também mas dá pra ver bastante, ó, pra baixo é um líquido não é água, é um líquido e aqui é óleo aí pra você usar, você tem que sacudir os dois assim aí ele vai misturar o óleo com a água tá vendo? aqui misturou aí você bota um pouquinho naquele algodão e tira principalmente eu tiro, fica bem oleoso eu tiro a máscara, que é super ruim de tirar você tomar banho e fica preto aqui, não sai a máscara então eu tiro com o algodãozinho, passo bastante amolece, eu tiro a tudo, sai preto passo de um lado, depois viro o lado do algodão, passo de novo, tiro aí depois eu com outro algodãozinho limpo eu passo o tônico, esse da Neutrogena também Neutrogena que é sem álcool, tônico sem álcool para pele normal a seca, porque minha pele é mais pra seca então uso isso aí ele tira a gordura do outro que deixou aqui, tira e passo assim mais na zona T também assim que fica mais engordurado, os poros abertos e limpo então isso eu uso à noite aí depois eu uso um contorno de olhos que diz que atenua as linhas de expressão contorno de olhos da Neutrogena que é esse aqui, ó eu já mostrei também lá no Snapchat mas aqui, ó tá até sem o nomezinho aqui, Neutrogena Neutrogena, tava aqui em cima, mas já tá apagando mas aqui atrás tem, ó tá vendo? Neutrogena é pequenininho assim, ó olha o tamanhinho dele mas você pega assim uma gotinha, gente você pega muito pouquinho assim dele, ó deixa eu ver se dá aqui pra vocês verem você pega assim, capaz esse tanto aqui dá pros dois olhos porque você vai pegar aqui assim um pouquinho e passar aqui embaixo cuidado pra não passar dentro dos olhos passa aqui embaixo passa aqui assim do lado onde vai fazer nas como é? é, pé de galinha, né? você passa aqui eu passo aqui também porque eu tenho muito linha de expressão, marca de expressão aqui então eu passo ao redor, nas olheiras passo aqui e passo um pouquinho aqui agora eu tô com maquiagem vou passar aqui na mão e ele é bom, gente, sabe por quê? eu gostei dele, eu acho que eu compraria outro porque você no outro dia que vai lavar o rosto ainda tá sentindo assim que tá hidratado aqui ainda sente que tá o produto aqui que tá, sabe? bem hidratado achei maravilhoso então uso isso só na área dos olhos e tô usando agora no momento esse creme pro rosto da Nivea que ele é de dia e de noite tipo ele é de dia deixa eu ver se fala que ele é de dia ele é de dia aqui, ó creme facial de dia mas eu uso de noite também esse eu comprava um pra dia e um pra noite mas é a mesma coisa esse tem protetor solar fator 15 então eu tiro a maquiagem passo o tônico passo o contorno de olhos e passo um creme que pode ser de noite ou de dia só o de noite que eu não passo de dia mas o de dia eu passo de noite agora eu tô sem creme pra noite noturno tô usando só esse da Nivea que é bom, hein ele é bem ó bem cremosinho ó não cai bem consistente bem perfumado cheirinho muito bom bem perfumado eu uso ele todos os dias lavo o rosto se eu tiver com maquiagem tiro a maquiagem passo o tônico e passo ele de manhã lavo o rosto outra vez passo ele também porque já tem protetor solar e se eu fizer a maquiagem passar o CC Cream que tem protetor solar duas vezes protetor solar então passo ele tem dia que eu não passo o contorno de olhos e aí eu passo esse aqui ó Bepantol que eu comprei no Brasil que aqui na Argentina não tem quando eu vou pro Brasil eu faço as compras dos produtos que não tem aqui esse Bepantol eu escutei que é bom passar aqui também pras olheiras pra quando fica seco que a gente começa a ter ruguinhas assim, né de marca de expressão então quando eu não passo contorno de olhos eu passo esse quando minha pele eu sinto que tá muito seca eu passo aqui pra hidratar mais tem que ter cuidado pra não cair dentro dos olhos hein gente aí eu passo aqui e passo um pouquinho aqui onde tem ruga você franza é cara assim ver o dia que tem ruga aí você passa pra hidratar bem aí durmo com isso acho que é legal mas não passo todas as noites passo uma vez isso outra vez o contorno de olhos outros dias eu tô muito cansada não passo nada mas o certo é passar todo dia e aí pro corpo eu tenho uma pele eu e meus filhos tenho uma pele muito seca pele, braço, perna, barriga tudo tenho uma pele muito muito, muito seca que já fui no dermatologista eles chamam de pele atópica né que aqui no frio então no verão melhor é bom tudo bem não tem nada mas no frio começa a ter alguns pontos da coceira assim sabe de tão seca que a pele aí a doutora me passou dessa vez esse hidratante corporal que é de aveia parece é super bom esse nome aqui gente eu comprei super caro veio já 500ml aqui ó diz leite emoliente eu uso em mim uso nos meus filhos também porque também puxaram a mim tem pele seca e é bom assim porque já é uma esnequinha ó aí o cheiro não é muito bom não parece cheiro de remédio mas assim super hidrata mesmo ela falou pra passar duas vezes por dia uma depois do banho que a pele tá mais molhadinha e aí mais úmida né e aí melhor pelo menos uma vez por dia duas de preferência né ou quantas precisar acho super bom já tá acabando ele tá por aqui assim ó eu agora tenho que pedir médico também dermatóloga vou pedir a ela que me passe outro desse mesmo ou outro talvez se ela passar outro eu venho mostrar vocês então ótimo esse ótimo ótimo e tem o outro que eu ganhei na verdade da minha cunhada esse aqui da Natura é o que Natura Todo Dia Flores Brancas diz que é um desodorante hidratante corporal pra pele seca 24 horas tá vendo só que eu não gostava muito dele ficava aí ficava aí ficava aí o tempo passava hidratante aí por quê porque como eu tenho uma pele muito seca ele não resolvia pra mim aí o que eu fiz peguei um pouquinho de óleo Johnson sabe esses óleosinhos pequenos de bebê coloquei derramei abri aqui coloquei o óleo Johnson sacudi aí agora ele tá mais hidratante aí agora eu tô usando mais só que mesmo assim eu prefiro é mais eficiente o que a doutora passou muito bom esse não é cheiroso mas é bom esse é cheiroso mas não é tão hidratante mas aí tô usando esses dois pro corpo né pras pernas pro pé eu uso esse que tá acabando aqui você tá vendo essas condições mas é esse gente que eu uso da Natura esse eu ganhei também ó polpa hidratante para os pés de cacau adoro isso sempre que tá assim acabando assim já no final que eu fico com pena até de usar pra não acabar eu compro outro de cacau eu que eu gosto tem o de castanha também que é bom mas o de cacau é meu preferido o cheiro maravilhoso super 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 hidrata os pés e eu tenho os pés secos hein que tem que passar lixinha pedra puma aquelas histórias todas tem que passar porque é feio meu pé seco 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 eu tenho que cuidar todos os dias porque senão fica um pé bem feio aí eu uso esse hidratante para os pés acho muito bom recomendo recomendo e para as mãos eu uso esse mas não uso direto não porque eu sou preguiçosa o certo é você lava as mãos e já passa um pouquinho de hidratante com as mãos ainda úmida que fica que você lavou enxugou passa uma gotinha e hidrata as mãos até para as unhas para o esmalte durar mais para as cutículas não ficarem ressecadas é bom passar hidratante só que eu confesso a vocês que eu não passo assim toda vez quando eu me lembro isso que eu deixo assim junto da pia mas eu apressada para fazer as coisas para os meninos comida levar buscar não sei o que costurar gravar vídeo eu lavo as mãos só e saio correndo esqueço de passar o creme mas quando eu estou com tempo e quero me cuidar mais que me lembro eu uso esse creme da Nive aqui ó que diz creme para as mãos nutritiva intensiva anti sequedá piel seca com azeite de noz de macadamia azeite de nozes de macadamia hidra e que eu acho bom ele hidrata também acho bom e tenho por último um esfoliante dos pés que também já está lá no meu banheiro eu não busquei agora me esqueci um esfoliante dos pés que eu deixo no banheiro porque eu passo quando os pés estão muito secos eu passo a listinha que já fica no banheiro também passo a listinha no calcanhar e depois passo esse esfoliante vou buscar para vocês verem aqui o de pés que é o é da Natura também se chama polpa de limpeza esfoliante para os pés esse aqui ó esse aqui eu também ganhei de presente e acho que foi de aniversário mas ainda está aqui porque eu não uso muito mas é bom ele vem cheio de bagacinho assim que é bom que esfolia os pés né então esse para os pés já mostrei para as mãos para os pés já mostrei todos os meus cremes alguém tem algum creme desse que gosta alguém por favor quer me indicar cremes eu aceito sugestões principalmente para o rosto que eu já estou notando minhas ruguinhas de expressões e não estou gostando nada porque a idade chega a 36 anos não vem assim sozinho assim de longe maquiada ai new é bonitinha é legal mas de perto assim vocês vão vendo as rugas eu franzo muito faço muita careta e vai ficando as marquinhas de expressões ó que eu não estou gostando nada então se vocês souberem algum tratamento pele coisas se quiser comentar aqui embaixo pode comentar que eu aceito sugestões para pele para rugas para manchinhas eu tenho pequenas manchinhas sardinhas manchinhas do sol parte assim escurecida então quem quiser dar uns conselhos aqui para a newsinha eu aceito tá bom gente quem quiser também indicar que creme usa pode também falar que ai new eu uso esse igual o seu da Nivea ou uso esse da Natura também gosto ou não gosto ou uso outro que gostei mais ou uso outro que é mais barato e é melhor ou uso um mais caro ou uso o que a médica me passou a dermatóloga pode escrever aqui comentários que eu vou adorar ler todos e responder a todos tá bom gente então espero que tenham gostado do vídeo se gostou se foi útil se gostou de ver esse vídeo aqui dá um joinha quem ainda não é inscrito no canal se inscreve e até o próximo vídeo beijo tchau